Bem, é, aqui está o jeito que eu vou responder essa bela pergunta. Eu diria isso. Se eu aparecesse para interpretar Red Clark em qualquer outro programa de TV, eu acho que seria muito difícil de fazer. Bem, o que tínhamos a nosso favor é que eu já estava com essas pessoas há uma temporada. Éramos amigos. Acho que me lembro de dizer ao Jonathan antes de arremessá-lo no caminhão. Antes daquela cena foi tipo, sabe, é, eu sinto muito. E eu me lembro de Jonathan falar tipo, não se preocupa com isso, faça o que quiser. Sabe, porque eu me senti mal por dizer, você não é meu pai. Foi horrível. Mas ele disse, apenas faça. Isso foi o que ele disse. E isso te ajuda quando você tem aquela pessoa do lado, tipo, eu pego você. Nós estamos bem, sabe, vamos fazer nosso melhor. Uau, isso é loucura. Você realmente se sentiu mal por dizer aquilo? Sim, fiquei. Isso é loucura. E ele falou no episódio, porque isso faz parte da atuação. Mas acho que porque o John me deu permissão em um sentido que, sabe, a mesma coisa com o Glover, ser um idiota para um homem cego, entendeu? Tá entendendo? Essas coisas... Nós já éramos profissionais e amigos, então isso ajudou muito. Sim, eu concordo. E aí E aí Amém.